Urali, o Enzo Kaique, driblou, entrou na área, invadiu, driblou mais um, deu no meio, agora Gabriel vai chutar, prefere o passe no Gemak, tocou, cruzou, bateu, desviou, goooooool! É do Urali, faz teu nome, Pedrinho Gemak, Pedrinho Gemak é o nome do gol, Urali abre o placar na reta final do primeiro tempo, na jogada que começou na esquerda, foi pro meio, de pé em pé, teve a possibilidade de tocar, preferiu o chute, desviou, encubriu o goleiro, abre o placar, o Urali, é gol do Pedrinho Gemak, é gol do artilheiro, do iluminado Pedrinho Gemak, Urali 1 a 0!